Pica Pau Episódio de hoje A Vingança Vem à Caneta Versão Brasileira The Marte Rui Pica Pau Vou me esconder Abre essa porta para eu poder apagar suas luzes, Pica Pau Tenta isso Obrigado Por essa eu não esperava Ou esperava Corta, terminamos, pessoal Tá aí, garoto, cadê minha garrafa de água? Zeca, querido, eu amo que você faz suas cenas de ação Meu quiroprata também, Pica Pau Eu estava pensando, o que você acha se pelo menos uma vez eu ganhasse no final de um episódio? Eu entendo o que você quer dizer, amigo Mas não sou eu, são os fãs Eles exigem que o herói bonitão vença Tá, tá, que seja Aí, galera O departamento de publicidade precisa de uma foto de vocês três Tá bom, sem problema Vamos lá Vê se pego meu melhor lado A quem eu tô enganando? Os dois lados são bons Digam um X pra mim X Valeu mesmo, gente Bom, vejo vocês amanhã Esse passarinho precisa provar do próprio remédio Eu sempre quis ser diretor É, isso vai deixar as coisas interessantes pra aquele cabeça de fósforo animado Todos pensam que sou louco Sim, senhor, sou eu, pois não Muito bem, Pica Pau Prepare-se para estrelar o meu novo cartão Zicado pelo Zeca Eu mesmo inventei o título Se eu sou louco, o que que eu posso fazer? Mas e você? Hum, ei, pra onde foram nossas coisas? Qual é o lance? Oh, será que esse é um episódio de circo? Oh, hehehe Oh, hã, hã Ah, hehehe Hã? Uh, ufa Sabe, talvez isso seja só Um sonho esquisito E vai ficar mais esquisito Eu devia ter trazido meus pés de pato Eita Você não quer me comer, senhor tubarão Pica Pau não tem gosto bom É, é o que dizem Tenta correr disso Só tenho como ir pra cima Melhor esperar, passar Aperte o cinto, herói Vai ficar bem turbulento O que foi agora? É sério isso? Ufa Ufa Nossa Uma cobra Tinha que ser uma cobra Hã? 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 Onde é que eu tô? Socorro! Hã? 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 É hora de virar o jogo Hã? 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 Como você? Você já devia saber, Zeca Nunca uma briga com essa ave aqui Hã? 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 Olha o que você fez É? Hã? Isso é culpa sua, estrelinha Como é que eles vão animar o próximo episódio? Quem liga? Nunca mais vou trabalhar com você Pois eu digo o mesmo, colega Ei, ei, o que é isso? Peraí um segundo Se você e eu estamos aqui, quem está desenhando isso? Corta! Episódio de hoje Escoteiros Atrapalhados Versão Brasileira Delarte Rio Oi, gente! Oi, Pica Paula! Oi! Oi! Obrigada por cuidar das crianças hoje Sem problemas! O que aconteceu aqui? Ah, eu só estava comendo um petisco Caramba! Ei, os dois estão usando uniformes dos escoteiros de penas? Aham, aham Bom, eu fui escoteiro de penas também Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita O pica-pau da selva permanece uma lenda dos escoteiros de penas Ei, eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos Eu acho que tudo bem É, é sempre útil aprender os métodos dos idosos Que bom que eu guardei meu uniforme de escoteiro de penas Aí, olha só pra mim Couve com uma luva, né? É Vamos ganhar o distintivo de sobrevivência? Sempre foi meu favorito Tem três passos para ganhar o distintivo de sobrevivência Coletar comida, fazer uma fogueira e construir um abrigo É mais fácil que furar madeira, Toquinho Eu cuido disso Aham, que madeira? Passo 1 Coletar comida Veja uma lista de plantas comestíveis Você não aprende a ser um homem da floresta em um livro Você vive! Vocês não vão pegar nada com isso aí Essa vara não parece ser muito selvagem, Pica-Pau Eu vou mostrar que... O quê? Eu fisquei alguma coisa Eu também Por favor, vejam e aprendam Nenhum peixinho é páreo para vara automática ultra pro Oh, aah! Oh, beija! Você vai chamar a ambulância? Não Eu tô filmando Tá legal Vamos manter tudo simples por passo 2 Tá certo? Gravetos, faísca, fogueira Bom, eu tenho fósforos na minha mochila, Pica-Pau E o livro-guia diz que... Hã? Que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que Peekaboo! Sente o cheirinho do fogo crepitando. Tá na sua cabeça! Minha cabeça? Ah, não! Não consigo assistir essa. Não se preocupa. Eu vou subir o vídeo pro YouTube e você pode ver depois. Isso vai ir aqui. O passo número 3 tá demorando demais. Mas temos que saber como preparar um abrigo. Abrigo é comigo. Sigam, né? E é bem mais firme do que aquela sua barraca. Como você sabe se é seguro? É muito seguro. Mais um livro dia-a-dia. Pra verificar sinais de ocupação. Que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Obrigado de novo, Pica-Pau da Selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Pica-Pau, você ainda tá com muita dor? Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem pra hoje? Peixe. Peixe! Por o ouro. Episódio de hoje. Caça aos ovos de Páscoa. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Sejam muito bem-vindos. Já está quase na hora da Caça aos Ovos de Páscoa Anual. Encontrem quantos ovos calendoscópios conseguirem e... quem juntar mais ganha esse... Coelho de chocolate gigante. Chocolate. Não seria legal se a gente ganhasse, Pica-Pau? A gente podia dividir o coelho como gêmeos. Dividir? Ah, não. Eu treinei por meses. Eu vou voar solo nesta missão. Tá bom. Então pode levar sua amiga coelha gorda pro cinema no fim de semana. Vocês têm 30 minutos. Oh, mais uma coisinha. Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi, ele conta como 25 minutos normais. Que os jogos comecem! Dezembro que eu escondi? É um grandeDelta. Sosso! Jorga. Ajajou! Jorga. 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 Uhul! Ahul! Ahul! Uhul! Ahul! Ahul! E a outra! Jorga. Atenção, caçadores de ovos Faltam 15 minutos Tenho que achar aquele ovo enorme Uhul Uhul Zeca Tchau, Zeca Atenção Só faltam 10 minutos A gente já ganhou essa Olha só todos esses ovos, querida O ovo pôs, princesa O jogo tá ganho O que tá acontecendo? Zeca, o que está me ouvindo? Olha, Verônica, nós ganhamos Ah, nossa, encontramos o tesouro É tão leve É, porque é um balão Tchau E tem um bom voo Ei, você roubou nossos ovos Os ovos são nossos É, são nossos Repete isso na minha cara, seu passarinho Por que não procura alguém do seu tamanho? Porque você não pega seu novo namorado e bate ele com o ovo Boa, amor Ai, é um pequeno Eu vou alagar Não liguem pra mim Eu só tô limpando Ela vai explodir Pica-pau Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos Agora ninguém vai ganhar o chocolate 3, 2, 1 O que aconteceu? Pergunta ao pica-pau Vocês são uma piada mesmo Olha o que eu acabei de achar Eu ganhei Me desculpa, pica-pau Mas esse não é o ovo que eu escondi Do que você tá falando? Mamãe Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Mamãe 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 Tem alguém com fome aí? Mamãe Mamãe Bom, feliz Páscoa, pessoal Mamãe 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 Ah, que lugar lindo Vem Vamos tirar uma foto juntos Estica o braço Mas não bloqueie a montanha Um pouco mais Mais Um pouco pra esquerda Mais alto Perfeito Ai É tão bom ter um tempo nosso Só eu Você E a romântica cidade do Rio de Janeiro Olá, pica-pau Oi Winnie, conheça meu mais novo amigo Luiz O melhor guia turístico de toda a América do Sul Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana Não é ótimo? Defina ótimo Sabe o que dizem, amor Um é pouco, dois é bom E três é uma festa Ah, é É um grande prazer conhecer a senhorita O que? Rufo Relaxa O Luiz só está sendo educado Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro Ai, Luiz fazer tão divertido. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Não tema, senhorita. Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante. Pro inferno com isso. Eu vou cortar o atravessador. Missão cumprida. Errou! Muito obrigada, Luiz. Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira. Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz. Eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei! Desde quando você começou a se importar com o futebol. Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso. Pica-Pau, o que você está fazendo? Damas, primeiro. Com licença. Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... como vou dizer? Esgoto. Ei, olha. Luz do dia. Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É, os melhores assentos da casa. Ficou o placar empatado em só mais dois segundos do relógio. Reinaldinho com a bola. Ele mantém o controle. Chuta! É gol! O Brasil vence! Aitê! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um Pica-Pau interferir. Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, Pica-Pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Uhul! Meu amigo, deixa isso com um especialista. Episódio de hoje. Um encontro gelado. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Ela chegou! Bem na hora! Nossa, que linda! Olá, Winnie! Entra aí, tá quentinho. Muito obrigada. Então, o que você planejou para o nosso encontro? Dá mais para o que eu não planejei. Primeiro, a gente começa com uma comédia. Entravo! Seguida por... Um pouco de dança. Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho. Ai, Pica-Pau. Isso tudo parece maravilhoso. Oh, que cavaleiro! Mas primeiro eu tenho que me arrumar. É! Uhul! Ha-ha! O quê? Não! O que foi isso? É... Nada! Vamos comer! Você ouviu isso? É... Um hábito nervoso. Estão batendo de novo. Eu comi açúcar demais de manhã. Com certeza tem alguém na porta, Pica-Pau. Eu tenho certeza de que é só o vento. Por que você está sendo tão... Picolino? Nossa! Você deve estar congelando. Ele é um pinguim. Pinguins amam o frio. Você ficou preso na nevasca? Coitadinho. Aposto que está com fome. Ei! Esse é o meu lugar. Você pega mais um prato, Pica-Pau. Por favor. Esse era para ser nosso momento sozinhos, não, Atrey. Dá um prato para ele. Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, Pica-Pau. O Picolino é nosso convidado. Ah, pode comer. Ah, esquece a comida. Vamos lá. Vamos dançar, querida. Tchau, tchau, tchau. Fica longe disso! Ah, Picolino, você é tão levinho! Com licença! Mas é claro! Posso dançar? É, perdão! Minha vez! Depois de você! Com licença, por favor, sou ele! Bem melhor! Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Já chega! Eu vou... Preparar um banho! Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião! Mas ele é tão fofinho! Agora, onde a gente tava mesmo? Ai, não! O fogo tá apagando! Ah, é mesmo! Eu vou jogar mais lenha! Mas como você... Não! Você é maldade pura! Onde o pica-pau foi? Ah, pegar mais lenha pra lareira! É muita consideração! Tá ficando muito mais frio agora! Ah, você é um amorzinho! Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino! Você é o melhor! Episódio de hoje Pica-pau e a busca pelo tesouro perdido Versão Brasileira Dela Arte Rio Tchauzinho, inverno! Olá, Rio! O que você está fazendo aqui? Eu tô de férias! Eu também! Zeca, o Brasil é grande o bastante pra nós dois Então eu te ignoro E você me ignora! Eu já estou te ignorando, chapa! Tchá, tchá, tchá! Uou! O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa Mas aqui só tem um monte de símbolos Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade O senhor achou um mapa Para a lendária onça de Jade Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é! Sim, senhor! Mas a onça está escondida Na mata atlântica do rio É fácil se perder Pode me ajudar a achar? Ha, ha! Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa A não ser que não queira ser achada, é claro Prazer em te conhecer, Luiz Eu sou o Pica-pau Então parece que alguém achou O mapa do tesouro É por aqui, senhor E aí, o que acha? É muito lindo por aqui Eu vou deixar o Cabeça de Pedas Me levar para o tesouro Então eu roubo tudo Bem debaixo do bico dele Sai fora! Bom, parece que a gente tá no primeiro marcador do mapa. Eu posso voar, mas como levamos você pra... Eu balanço! Uh! Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também. Uhul! Hum, o mapa diz que temos que passar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena. Ah, mas vai valer pra mim. Não se preocupe. Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas. Ah! E às vezes tem bichões também. Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez pra nunca mais entrar numa caverna escura. Foi um prazer conhecer você, amigo. Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz. É só fazer o que eu faço. Eu tenho que admitir, foi bem divertido. Exceto pela parte do aracnídeo, carnívoro, gigante. E eu fiz xixi nas calças. Tem alguém? Uma putra está sempre preparada. A onça de Jade está no topo de uma cachoeira. Mas precisamos de transporte. Bem-vindo a bordo do SS Pica-Pau. Por favor, cuidado onde pisa. Mudança de plano. Beca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade. Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau. Eu lembro o caminho. Um macaco nunca esquece. Eu achei que o elefante nunca esquecia. Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos. Bom, bom! Vamos lá! Vamos lá! O chão tá rico! Ei, peraí! Não, não vai, não! O tesouro é meu! Isso é meu! Peraí! A onça de chá de é... Um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo! Falou bonito, pica-pau! Episódio de hoje Cuidado com o Cupido Versão Brasileira Dela Arte Rio Ah, pinó! Zeca, achei que a gente ia fazer alguma coisa especial hoje Nós vamos! Acertei! Verônica, é o melhor dia dos namorados de todos! As suas ordens! Verônica Onde você esteve a minha vida toda? Ah, Zeca! Bom dia, Wendy! Posso nadar com você? Sabe o que é, Leon? Se de manhã é a minha hora É, eu pensei que no dia dos namorados toda hora fosse nossa hora Pode deixar comigo Leôncio, você é tão macio e maçudo Vou lá! A Winnie vai adorar! Opa! O amorzinho! Olha, eu fiz o seu preferido Winnie, você é tudo de bom! Peca-pau Eu andei pensando Você não acha que está na hora do nosso namoro virar compromisso? Compromisso? Eu acerto Mais, mais, mais! Ah! É, é, acabei de me lembrar Me esqueci de pagar os impostos Mais desenho animado e não paga imposto! Já sabe o que fazer Vai ser mole Compromisso! Eu não quero saber nada de compromisso Sou um agente independente Um solteirão Eu sou livre Livre como um passarinho Epa! Que ideia boba é essa? Fica quietinho aí, rapaz Só vai levar um segundo Ah! Eu, hein? Por que que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! É, vou ter que mudar de tática Oh! Epa! Conheça o meu outro amigo Sujeitinho insistente, né? Isso vai explodir! Yuhu! Errou de novo! Ai, não Eu não queria ter que apelar Ai, um dia ele vai me agradecer Ô, Sucupido Eu vou facilitar pra você Você não acertaria eu Epa! Tecnologia de ponta Sensor de calor Eu tô me escondendo do míssil O míssil! Peguei! Tá com você! Hã? Uau! Ai, 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 ai Ah, uuuh, uuuh Uh, uuuh Ora, olá você Eu quero ser o seu namorado Ah, onde é que foi parar o pica-pau? Esquece aquele pica-pau Ele não merece você Vamos nos casar Agora mesmo Eu, eu acabei de lembrar Eu esqueci de pagar os impostos Amor da minha vida Volta aqui! Feliz dia dos namorados, pessoal E lembrem-se Se virem um panda voador Epa! Espera um pouco aí, seu esquisitão A Winnie é minha namorada Eu quero compromisso Eu mudei de ideia Eu quero compromisso Casa comigo, casa comigo Episódio de hoje A confusão vem do espaço Versão brasileira Dela Arte Rio Ah, mais uma bela noite Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando Hum, estrelinha, estrelinha Que eu vejo lá no céu Eu desejo que me conceda Um desejo doce como o mel Hã? Nossa! A entrega de pizza tá bem tecnológica A vovó aterrissa uma nave melhor do que você E ela é cerca de um olho A vovó só tem um olho Precisamente Para de falar besteira Eu não quero interromper, mas... Vocês trouxeram minha pizza? Pizza? Nós somos aliens de uma galáxia distante Meu nome é Glorby Norby O terceiro E eu sou o Todd A gente foi enviado numa missão Para trazer um típico terráqueo Para o nosso planeta para estudo Se importa de ser voluntário Mas vai ter pizza? Não, mas vai ter experimentação E exames E um pouco de dissecação Valeu pela oferta Mas acho que me lembrei Do quanto eu gosto de manter Minha anatomia intacta Quem sabe outro dia Para e potenciar os péssimes terráqueos Droga! Opa! Talvez eu devesse ter gritado Madeira! Caramba! Que delícia! Ah, o velho truque da pizza holográfica Ah, veneno! Me pegaram! Como é que alguém pode se envenenar com holograma? Sinto cheiro de trapaça Eu também! Ah, mas que droga! O que será que os outros botões fazem? Eu vou sair Mas vocês podem ficar frios e relaxar Esse terráqueo vai aprender Que duas cabeças Pesam melhor que uma Mesmo que uma delas seja idiota Eu ouvi isso, sabia? Temos o mesmo corpo Não me lembre disso Peperone Hã? 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 Toda criança ia querer um desses de natal Aí está! Iniciar captura Isso vai ser divertido Hã? 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 Tô bem aqui, homem de lata Hã? 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 Olha o que você fez Quebramos a quarta parede Foi um acidente Temos seguro Eu espero mesmo Hã? Hã? Foi mal aí, pessoal Onde é que a gente tava? Hã? É Vai lá, seu balde de ferrugem Me mostra o que você tem Mostre o que você tem Hã? 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 Aqui, seu troco de parafuso Hã? 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 Chega de ali, bonzinho Hã? 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 Peguei ele É o melhor que podem fazer Se quiserem eu posso pintar um algo em mim Hã? 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 Ufa! Privacidade, por favor! Ah, desculpa! Desculpe, por favor! Ai, espera aí um minuto! Hã? Cadê ele? E aí, parceiro? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer! Droga, droga, droga! É, espero que tenham guardado a nota desse treco! Nós nos sentemos! E se eu pegar vocês na minha vizinhança de novo, vou picar tantos buracos que vão parecer mangueiras de jardim! Vamos para o foro daqui! Finalmente, eu concordo com você! Esse terráculo é um lunático! Lunático? Vou tomar isso como um elogio! Alô? Quero pedir uma pizza pra entrega, por favor! Pensando bem, eu vou buscar! Episódio de hoje Bagunça na véspera de Natal Versão Brasileira Pela Arte Rio Ah, onde eu ponho a guirlanda? Uh! Papai Noel chegou mais cedo! Rio! Rio! Aí, Leôncio! O que você está fazendo? Esse ano, eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança! Bom, isso não é uma árvore de Natal! É a minha casa! Então, sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa! Coberta de belas decorações! Ei! 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 Nada de Natal como um boneco de neve! Isso ainda não acabou, pica-pão! Só tenho que achar o lugar certo! Uau! Hum! 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 Papai Noel, esse Natal eu quero um pônei, uma bicicleta, um skate e um capacete espacial Mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro Tá bom, quer levar a sério o passarinho Vamos levar a sério Tenho que colocar isso antes Nada tem mais espírito de Natal que máquinas pesadas Só um instantinho Não tô vendo nada É onde é que eu tô? Relaxa, esse gelo é bem duro, viu? Bom, eu me enganei Você devia se agasalhar mais, tá resfriado Não tá meio silencioso aqui? Que estranho Como dizia o meu fofocinho, se não conseguir de primeira, explode alguma coisa Vai um foguinho? Ufa Oh, Leôncio, vamos conversar Tarde demais para conversar, Pica-Pau Eu já perdi a minha paciência Eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal E um bom ano novo também Feliz Natal, Pica-Pau Feliz Natal, Leôncio Ei, o que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal Mas na Terra, essas coisas É, tem razão Mas eu ainda não tenho árvore de Natal Faça as honras, Leôncio Não, você primeiro Eu insisto Juntinhos Juntinhos Nada mal Mas falta alguma coisa Episódio de hoje A batalha pelo último presente Versão Brasileira Dela Arte Rio Alô? Alô, Pica-Pau falando Pica-Pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora É, eu tava... É, saindo agora mesmo quando você ligou Ai, ótimo Porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles O... presente? Você esqueceu do presente, né? Shhh... Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos Embrulhado e tudo Ai, que legal, até daqui a pouco Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não O último Ei, solta o presente dos gêmeos Este presente de aniversário é pros meus sobrinhos Dentita e Bigodinho Ai, volta aqui com o meu presente Quem quer amostra de queijo grátis? Hum... Seu cuco maluco de cabeça vermelha Então, você quer brincar com comida, não é? Amostra de queijo Ah, oi, Winnie Pica-Pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns Ah, eu tô no meio do trânsito Quando eu colocar a mão nisso aí Olá, bela bailarina Você, por acaso, viu um... Ah, Mega Station Ei! Passarinho, você não vai fugir de mim agora Amostra de queijo Agora você me deixou muito nervoso Ah, agora eu sou um rei com o meu Ah, agora eu sou um rei com o meu Ah, agora eu sou um rei com o meu Ponto, Pica-Pau Ah, agora eu sou um rei com o meu Ah, agora eu sou um rei com o meu Não acredito que eu perdi pra uma morsa O Meg Station, por favor Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso. Obrigado. Atenção, clientes. O estabelecimento está fechado. Nós reabriremos amanhã às dez da manhã. Peraí, por favor. Não, não. A gente está mesmo aqui. O que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom. Você que é. E nada. Você que é ótimo. Peraí. Atenção, clientes. Atenção, clientes. Atenção, clientes. A CIDADE NO BRASIL